Um canal de cento e vinte quilômetros Que são poucos palestros que já chegam E quem mora, não se descer, é tempo Não demora, e Deus nos liberta a multidão E eu soube louco e desculpe, eu não quero compromisso E eu quero me livrar da ilusão Sobe a cabeça e eu pido E eu não me envelhecer Não há mais a escuridão Do que meu olhar não responde E eu não me envelhecer E eu não me envelhecer Agora ele não passou por mim E eu não me envelhecer 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 Obrigado.